Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Magali e Mingau, hein? O cantinho do sol! Ah! Ahn? Ô Mingau! Não sabe que compramos essa cama de gato pra você usar? Em vez de ficar aí jogado no chão, por que não vai dormir nela, hein? Eu não, aqui tá bom! Aí tem poeira, sujeira e um monte de pelo de gato solto! É melhor você ir pra lá! Não quero! Dormir no chão tem seus perigos! Imagina alguém pisar na sua barriga! Viu? Aí não tá melhor! Ora essa! Vai pra lá! Vai pra lá! Não! Não! Ah, não! Manhê! O que foi, minha fofucha? O Mingau tá me desobedecendo! Você andou obrigando ele a comer berinjela assada de novo? Ele não quer ir pra cama dele! Em vez disso, fica todo esparramado no chão, que nem um tapete velho! Ora, ele está assim porque está apanhando o sol! Gatos adoram sol! Sabem que faz bem a saúde! Ai, é? Falando nisso? Você devia seguir o exemplo dele! Está muito pálida! Porra essa! Não sabia que gatos tinham alguma coisa a ensinar! Não, zombi da nossa sabedoria felina! Oh, relis humana! Chega pra lá! Vou fazer o que minha mãe sugeriu! Pegar um solzinho! Precisava sentar logo no meu lugar cativo! Nossa! Mas está duro aqui, hein? Queria o quê? Um chão de penas? Assim fica melhor! Tá bom! Só que... O que a gente faz quando pega sol? Dorme, se ué! Não é para isso que vivemos? Tive uma ideia! Hã? Prontinho! Hã? Minha coleção de revistinhas do Ursinho Bilu! Quer ler uma? Uau! Esta aqui é demais! Só li umas 30 vezes! Hã? 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 Primeiro toma o meu lugar! Depois isso! Hã? Não é nada não, Mingau! É só minha barriga roncando! Preciso dar uma voltinha! Melhor assim! Agora sobra mais espaço para mim! Abram alas! Meu lanchinho! Que destino! Um felino puro sangue dormindo em cima de uma melancia! Credo! Como ficou abafado aqui! Também? Com tanta tralha espalhada pelo chão? Pronto! Com o ventilador do papai fica melhor! Acho que eu quero brincar! Isso! Vai logo! Trouxe a Felisberta, a Doroteia e a Filomena! Oh não! As bonecas bolorentas! Ai ai! Todas as minhas filhinhas tomando sol! Cute, cute, cute! Que triste ter uma mãe assim! Ué! Mas cadê o sol? Hã? Hã? Ah! Foi pra lá! E eu aqui perdendo tempo! É meu! É meu! Ah! Agora aqui é que está bom! Sai pra lá! Aqui estava tudo bem até você aparecer! Ah não! Minha mãe disse pra eu pegar sol! Você já pegou demais! Magali! O que está havendo aí? Ah! Foi ele! Foi ela! Vão brincar aí fora! Viu? Por sua causa fomos expulsos! Quem mandou tomar o meu lugar? O pior de tudo é que ficamos sem o sol! É! Ele ficou lá dentro! O que é o sol? Olha só, Mingal! Tem sol aqui! Por quê? Existem dois sóis? Ah! E tudo pra nós! É mesmo! Tem todo o espaço pra mim e pra você! É mesmo! É mesmo! Ah! Mingal! O que é? Sabe que toda essa confusão me deixou com calor? Hum... Sai pra lá! Você pode ficar na sombra o dia inteiro! Mas eu vi a árvore primeiro! Ei, papai do céu! Dá uma olhadinha no meu olho de leito! Sabe quem fez isto comigo? Foi aquela dentuça da Mônica! Dói pra calamba, papai do céu! Sabe o que eu queria de você? Que deixasse a Mônica bem flaquinha! Não! Não é vingança! Eu julho! Eu só acho que ela merece uma lição! Boa noite, papai do céu! Confio em você! Ora, ora! O que os meus filhos pedem que eu não faço? O quê? O senhor vai realizar um desejo desses? Calma, São Pedro! Você nunca ouviu aquele ditado? Deus escreve certo por linhas tortas? Sim, mas... Deixa comigo! Ah, nunca dormi tão bem! Hã? 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 Ora, seu bobo! Ué? O que aconteceu? Será que as minhas pleces foram ouvidas? Mônica, dá um soquinho aqui, dá! Credo! Ficou maluco? Você nunca me pediu isso! Dentuça! Ora, seu! Obrigado, senhor! Que canseira! Nunca me senti tão fraquinha! Sua bobona ridícula! Você está me ouvindo? Ei, Mônica! Tô falando com você! Como? Ai, ai! Acho que você exagerou um pouco! Mônica! Levanta! Vai chover! Ai! Eu não aguento! Ah! Ai! E agora? Sua mãe não está em casa! Não saia daí! Vou preparar uma vitamina pra você! Ai! A Mônica precisa ficar boa logo! Isto vai deixar você forte! Ai! Que copo pesado! Oh! Eu seguro pra você! Eu seguro pra você! Cebolinha! Liga a TV pra mim! Qual é? Você já está abusando! Tudo bem! Pode deixar que eu mesma ligo! Tá bom! Tá bom! Pode deixar comigo! Pai! O que eu fui fazer? Nunca me senti tão culpado! Pai! Papai do céu! Ajude a Mônica a voltar ao normal! Poxa! Acho que estou me sentindo bem melhor! Que estranho! Obrigado, papai do céu! Pode deixar que eu ligo a TV! Agora posso ir pra casa! Tchau, Mônica! O senhor tinha razão! Pois é! O Cebolinha aprendeu a lição! Oi, Cebolinha! Ei, papai do céu! Agora que tal um jeitinho no cheilinho do cascão? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!